Qual foi a principal mudança da NR35? Bom, a NR35 recentemente, agora no ano de 2023, teve uma atualização e tem aí ainda mais um anexo para sair, que é o anexo 3, em duas partes também uma parte saindo em 2024, uma outra parte em 2025 mas a atualização da NR não teve nenhuma mudança muito drástica algumas palavras ali, alguns erros de concordância que foram mudados dentro da norma para um melhor entendimento de técnicos e engenheiros na sua aplicação se você quiser saber um pouquinho mais sobre as mudanças da NR35 tem um vídeo no canal do YouTube, que foi o nosso evento na Fiesp a gente levou o Jean Franco e o Fábio Cruz lá para falar dessas atualizações e a gente também tem um evento chamado Atenas na Estrada a gente está rodando todo o território nacional, a nível Brasil aí exatamente para poder estar passando essas atualizações tem muita coisa bacana e se você tiver uma dúvida pontual manda um direct que eu faço questão de te responder